Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês gostando do vídeo aí, se inscreve no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Eu vim hoje num terreno aqui fazer um serviço, acerto de um terreno, porque vai ser um campo, entendeu? Retirou os containers, aí mostrando pra vocês a caterpila largada, a jogada aqui, deve ter anos e anos aí, dá até pena né rapaz? Viu uma maquininha dessa, assim abandonada, olha lá, olha rapaz, aí eu tô fazendo esse vídeo mostrando pra vocês que eu tava fazendo o serviço ali, Acertei o terreno todo, entendeu? Ali vai ser um campo, eles vão jogar grama, aí depois eu vou esperar o rapaz trazer um caminhão de uma terra preta, só pra me dar um acerto ali. Mas nessa marcação aqui, lá embaixo, vai ser um campo aqui, entendeu? Mas voltando ao assunto aqui, olha aí ó, caterpila abandonada rapaz, chega dá pena. Olha lá, e não é velhona não hein, não é velha não hein, abandonadona mesmo, coitado né rapaz? Chega dá pena da maquininha, olha lá, precisando de um dono, olha aí, é rapaz, pra tu ver né? Se vocês gostando do vídeo aí galera, se inscreve no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Que é muito importante aí, pra gente aí, valeu? Caterpila aí ó, muito show de bola, mas não tiveram cuidado, muita gente precisando trabalhar e não tem máquina, entendeu? Pneusada bonita, foi pouco usada, com certeza, mas tá abandonada. Valeu galera, um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto! E aí E aí E aí